E o Rafael Leão fez a disputa de bola, Messi, linda bola do Messi, puxou pro meio, Rafael Leão bateu na gaveta Que golaço! Rafael Leão, pra fazer a gameplay do menino Rafael Leão, tá aí galera, Rafael Leão 1,88m, bastante alto o Leão, hein, 24 anos, jogador de infiltração, interessante MLE, PTE e centroavante, tá aí galera, drible 94, finalização 85, velocidade 97, aceleração 99 Que isso cara, bem veloz esse Rafael Leão, hein, contato físico 88, equilíbrio 85, resistência 82 E aqui galera, é a quebrança total, forma física inconstante, aqui meu amigo Você que tirou esse Rafael Leão, torça pra ele não vir nunca a letra C, porque se ele vem a letra C, vai vir bastante vezes aí com a seta pra baixo Pedalada simples, toque duplo, elástico, corte com virada, puxada de letra, controle com a sola, efeito de longe, chute ascendente Finalização acrobática e super substituto, o Rafael Leão, galera, tá aí né Cartinha excelente, mas já Konami sempre ela dá com a mão e tira com a outra, né galera Forma física inconstante, vamos lá testar ele aqui de ponto esquerdo com a gameplay com o Rafael Leão Partiu! Tá aí galera, adversário sendo procurado, encontramos, tá aí Bora lá fazer essa gameplay aí do Rafael Leão, né, que promete Mesmo com essa forma física inconstante, né Mas ele, olha, vem com a setinha pra cima, hein Aí sim, tá aí o time do adversário Não é 4, 2, 2, 2, 2, com alas ali, né Neymar e o Figo Bora lá Uniformes Arrumados Ele vai de branco, nós vai de preto, tá aí Bora lá galera, Schlager saiu jogando Já a primeira bola aí do Rafael Leão Passou como quis Lá vem ele, ele tem velocidade, hein Bastante velocidade Rafael Leão Fiz o break, controle de bola Rafael Leão, mais uma vez Puxou pra linha de fundo Rafael Leão invadiu, olha, bateu Foi travado No momento em que ia fazendo o gol, hein Vamos lá Messi Recebeu Boa bola No Rafael Leão Ajeitou o corpo, bateu pro gol Desviou Olha o gol Tá aí Sei não, esse gol é pra dar pro Leão, hein Ele chutou em direção ao gol, olha lá O cara só ajudou Só deu ali Só fez a interceptação pra ajudar Bora lá, tem mais Tem mais Rafael Leão Velocidade Velocidade ele tem de sobra, hein O cara tá veloz mesmo, olha isso Fez o break Controle de bola Rafael Leão Éder Militão Chegou ali no momento exato pra fazer o corte Saca Rafael Leão Puxou Militão desarmou Vamos lá Olha aí Verratti Vem tentando Que isso Lá vem ele com o Neymar Travado ali Carrasco Vai cobrar aí o tiro De lateral Vamos lá O jogo tá feio demais, galera O jogo tá feio Mas o Rafael Leão Vem tentando o passe O jogo tá truncado O espaço não tá saindo legal Mas aqui vem Rafael Leão Com seu talento Velocidade Bateu pro gol Defendeu o goleiro Mbappé Sobrou no Leão Devolveu nele Rafael Leão Bateu de novo Defendeu o goleiro Ele vem se esforçando ali Pra tentar Fazer algo de diferente Algo de interessante Lateral cobrado Rafael Leão Fez o giro Como quis Cortou pro meio Lindo o lance do Rafael Leão Bateu colocado Defendeu o Ederson Que defesa do Ederson Moraes E aqui vem o adversário Com o menino Neymar Passou como quis Velocidade Olha aí Passou mal a bola Vamos lá Vamos Rafael Leão Com seu talento Com a sua velocidade Diogo Dalô Diogo Dalô Ali o compatriota Do Rafael Leão Dois portugueses Disputando E agora melhor pro É galera O jogo terminou aqui Foi um jogo feio mesmo Vamos puxar outra partida Galera Porque o jogo tava muito truncado Tava estranho a gameplay Galera Não senti fluir Então vou puxar outra partida Aqui Tá aí Adversário encontrado Corintiano aí Vamos lá galera Vamos mais uma gameplay aí Com o Rafael Leão Porque merece Ele é um excelente jogador Veio com a seta pro lado Agora dessa vez Forma física Um constante É isso aí mesmo A seta vem aleatório O tempo todo Tá aí o Corintiano Vai de preto Vamos de vermelho Bora lá pra partida Mas antes Bora dar uma olhada No time dele Tá aí um time Meio bagunçado Ali na zaga né Gente não tem nada a ver com isso Bora pra cima Schlager Boa bola No saca Olha aí Vem tentando Ele vem ele Com a dama Traorei ali Vamos meu filho Lá vem ele Cristiano Ronaldo Boa Fez o corte Mbappé Messi faz o giro Schlager No Rafael Leão Botou na frente Velocidade Rafael Leão Quem é que chega Tá lá Agora sim Ele tá livre Leve e solto Rafael Leão Invadiu a área Em velocidade Que golaço hein Pega não Rafael Leão Uma coisa galera Que eu tenho que destacar nele Esse controle de bola É a velocidade Tá muito bom galera Condução firme também É difícil o homem perder o controle da bola Olha aí Schlager No Messi Lá vem ele de novo Rafael Leão Velocidade Quem é que para Bateu Defendeu o goleiro Tá muito veloz cara Esse Rafael Leão Tá muito veloz galera Muito bom mesmo Tá valendo a pena Viu Vamos lá Cobrança de Escanteio Vamos jogar aqui no meio da área Olha aí Saca levanta o Cabeceio Ah dá pra fora O Pogba chegou ali Cabeceando Cabeceou pra fora Não saiu legal A cabeçada do Pogba Foi pra Tiro de meta Vamos ver O adversário Tem ali o goleirão Sommer Saiu jogando aqui Com o Sadio Mané Olha aí a entregada A Dama Traorê Vem aqui e conserta Tentou ali Com o Mbappé Fazer o corte Tem aí já galera No canal A gameplay desse Mbappé de infiltração Pra quem quiser saber Bora lá Aqui o adversário Sai no chutão Pogba Controle de bola Tentou o passo no Mbappé Mbappé já recuperou A posse da bola Que isso Bellingham Recuperou pra eles Messi Tentou fazer o giro Mbappé Imprimiu velocidade Rafael Leão Lá vem ele É difícil de parar Galera É difícil Rafael Leão Bateu pro gol Defendeu o goleiro Olha aí Messi Que isso Messi Toquei do lado Messi Toquei do lado Tu toca atrás Messi Olha o Maguire Cara Você é louco Olha o goleiro É show de horrores Bora lá Vamos Maguire Maguire virou volante Agora Tentou o passo ali No Rafael Leão Rafael Leão Recuperou Messi Linda ajeitada de bola Do Messi Rafael Leão Bateu na gaveta Golaço Que golaço Do Rafael Leão Segundo dele Na partida Agora sim Uma gameplay Digna de Rafael Leão Galera Olha aí É meu filho 2x0 Dois gols dele É galera Parece que o cara vai quitar Será? Quitou Tá aí galera Então é isso Agora sim Deu pra ver A capacidade do Rafael Leão A gameplay muito boa Muito veloz Controle de bola Condução Vale a pena Demais É um dos melhores Da boxe Juntamente com o Saka Beleza galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui